Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me, porque hoje, gente, nós vamos fazer um desafio super legal aqui, que eu vi em uns canais gringos e eu achei muito legal, que é o assim, pessoal. É o desafio que a gente só pode trocar itens da cor rosa. Se vocês quiserem, eu posso fazer de outras cores também, mas hoje vai ser rosa. E, pessoal, como é que funciona? Bom, eu fiz até um look aqui, ó, todo rosa, né? É assim, a gente vai nas pessoas e a gente vai tentar trocar aqui pets, itens, veículos, porém, só podemos trocar coisas rosas. Por exemplo, esse negocinho aqui, esse overboard, essa poção, entenderam mais ou menos como é que é? Ah, agora eu entendi! Brinquedo só pode ser da cor rosa também. E esse é o desafio. Então, pessoal, já deixa seu like pandástico aqui no início do vídeo, se inscreva no canal. E bora lá, pessoal, eu vou lá pro início pra ver se a gente encontra alguém pra trocar aqui, né, gente? E bora procurar alguém aqui pra trocar, pra gente ver se a gente vai conseguir trocar os nossos itens. Aqui, pessoal, apareceu uma pessoa pra trocar comigo. Vamos ver se vai querer aqui o meu porco. Gente, ninguém quer o meu porco, tadinho. Aqui, ó, gente, vamos ver se a gente vai conseguir. Aqui, ela mandou esse aqui. Deixa eu ver um veículo, vou colocar esse. Vamos dar uma poção. E o que mais? Um carrinho. Não, não tem o carrinho rosa, gente. Brinquedo, deixa eu ver se tem algum brinquedo. Aqui, esse frisbee. E vamos ver aqui se a pessoa vai aceitar, gente. Olha, eu não sei se ela vai trocar, gente. Mas vamos tentar aqui. Vamos ver se vai aceitar. Troca concluída! Boa, pessoal! E eu consegui aqui o quê? Eu consegui uma carruagem e uma Ice Queen Slag, gente. Boa! Conseguimos aqui trocar os nossos primeiros itens. Vamos ver o que eu tenho mais pra trocar aqui. Gente, eu não quero trocar o meu flamingo, porque ele é o meu único flamingo. Então, eu vou ver se eu troco mais porcos. Ah, eu também tenho um gatinho rosa, gente. Então, vamos ver aqui se eu acho mais alguém pra trocar comigo. Vamos lá, gente. Apareceu mais uma pessoa aqui. Vou dar o meu gatinho. Deixa eu ver o que mais. Vou dar esse ovo, gente. Uma abelha ultra raro. Deixa eu ver o que a gente pode dar mais pra essa pessoa. Vou dar um overboard de coração. E deixa eu ver se tem mais algum brinquedo. Aí, gente. Olha só. Perfeito, gente. Ela vai me dar um rato, um overboard, uma coleira e uma abelha, gente. Vamos ver se vai aceitar a troca. Porque eu tô aqui num server de trocas. E os gringos, geralmente, desistem na última hora. Troca concluída. Boa, pessoal. Vamos ver aqui se tá no nosso inventário. Aqui, gente. Ganhei uma abelha e um rato. Um rato, gente. Olha, pessoal. Tô gostando desse desafio. Vamos ver aqui se eu vou achar mais gente pra trocar itens rosa. O problema é que eu tô ficando sem, gente. Eu não sei quem que eu quero. E eu não vou trocar o meu flamingo, gente. Porque eu só tenho um flamingo. E depois pra conseguir outro, vai ser meio difícil. E agora eu só tenho os porquinhos. É, eu só tenho porquinhos, gente. É, porque os outros eu não tenho nada. Mas eu tenho bastante itens desses. Brinquedos e tudo mais. Então, bora lá procurar mais gente. Bom, pessoal. Vamos aqui trocar com essa pessoa aqui sem nome. Literalmente. Ele disse que ele é pobre. Então, vamos aproveitar aqui. Vamos fazer umas boas doações aqui pra ele. Deixa eu ver o que mais. Vou dar esse frisbee rosa, gente. E vamos ver se ele vai aceitar, gente. Vamos lá. Seis. Ele não tá me dando nada, gente. Mas olha só como eu sou caridosa. E eu vou fazer uma doação. Ele tava falando ali no chat que ele era pobre, gente. Então, deixa eu ver. É esse palhacinho aqui. Será que ele vai falar alguma coisa? Ok, tudo bem, gente. Vamos ver se ele fica feliz, né? Porque pela cara dele, ele tá um pouco bravo, né? Mas tudo bem, pessoal. Conseguimos aqui trocar. Na verdade, agora não foi uma troca, né? Foi mais uma boa de uma doação. Gente, é muito difícil achar alguém que queira trocar alguma coisa aqui. Porque, como vocês podem ver, o povo é tudo rico de pet neon. E eu chego aqui com os meus porquinhos, com minhas coisinhas, né? Eles não querem. Pessoal, se esse vídeo bater mais de 5 mil likes, eu vou fazer um vídeo trocando itens de outras cores. Que vocês podem comentar aí nos comentários, né? Tati, faz um vídeo trocando só itens azuis, só itens tal cor. Então, só se esse vídeo bater 5 mil likes, então já clica no like. E se você não é inscrito, se inscreva. Bora lá procurar aqui alguém pra trocar esses pets. Pessoal, achei aqui. Eu acho uma pessoa pra trocar. Deixa eu achar o meu porco. E vamos ver, gente. Será que ele vai dar alguma coisa em troca? Senão eu não vou dar não, gente. Porque o desafio é pra trocar. É, pelo visto, eu acho que eu não vou dar não no meu porco, não. Calma, já sei. Eu vou dar de presentinho esse negocinho aqui, gente. Ó, aquele aqui, ó. Ele é um mendigo. Gente, daqui a pouco o título do vídeo vai ser Doando Coisas no Adopt Me. Gente, vou dar pra ele, tadinho. Pronto. Fica feliz, viu? Obrigado. Ai, gente. Meu Deus. Tá difícil de achar alguém pra trocar aqui. Porque ninguém quer... Ninguém quer coisas simples aqui, gente. Mas eu acho que agora eu vou pra um server normal Pra ver se a gente acha mais alguém pra trocar aqui, pessoal. Aqui, gente. Achei uma pessoa, achei uma pessoa. Já sei. Vou dar um porco. E vou dar... Deixa eu ver. É comum. Eu tô dando... É. Faz... É. Ok, né? Eu vou dar também um Overboard. Pronto. Em troca de um gatinho, gente. Vou dar um porco e um Overboard em troca de um gatinho. Mas é o desafio, galera. É o desafio. Eu sinto que eu vou ficar sem nada aqui com esse desafio, gente. Aê! Conseguimos! Gente, eu vou ficar sem alguns pets, mas é que eu tenho muito repetido. Então, tô até pensando no próximo vídeo fazer pets cinzas. Porque, pelo amor de Deus, né? Tem muito pet repetido aqui. Então, enfim, gente. Vamos lá procurar mais gente. Onde é que será que a gente pode encontrar pessoas aqui? Eu vou lá, gente. Vamos lá de atrás. Aquela menininha ali, gente. Vai ser bem ela. Vai ser bem ela. Ou essa aqui. Essa aqui, essa aqui. Não, mas ela tem cara que é um item. Vamos trocar com ela. Ó, gente. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui esse. Mascote. Deixa eu ver se já acabou meus porcos. Ainda tem um porco. Um brinquedo. Vou dar esse sorvete de pelúcia. E o que mais que tem? E esse frisbee aqui, gente. Aê! Mas ela não vai me dar nada, não? Ai, eu nem reparei, gente. Olha como eu sou lerda. Então, eu vou dar só um frisbee, gente. Eu sou muito lerda. Porque eu nem reparo que a pessoa não tá me dando nada, sabe? Então... Ai, ai. Tá. Ó a menininha lá, gente. Que fofa. Ela ficou toda feliz que ganhou. Aqui, aqui. Bic, bê, bê, bê. Volta aqui, carinha. Volta aqui. Trade, trade, trade. Bicom hair, bicom hair. Volta aqui. Rejeitou, gente. Foi rejeitada de novo aqui. Tô triste. Tô ficando triste. Bom, pessoal. Eu estou aqui no server com inscritos. Então, eu tô aqui. Já falei pra eles que eu tô gravando, né? E tudo mais. Então, vamos aqui trocar com a Annie Beatriz Unicórnia. Vamos ver se ela tem alguma coisa aqui pra oferecer pra gente. Uma coisa de... De... Como é que é o nome? É esse bagulhinho aí, gente. Aê, item rosa. Acho que ela vai trocar item rosa comigo. Vamos aceitar. Vamos ver se ela vai aceitar. Troca concluída. Vamos ver aqui a Paloma. Bom, gente. Agora que acabou o meu porquinho... Ai, que fofo, gente. Deixa eu ver. É incomum? Vou dar esse sorvete de pelúcia, gente. Ai, que fofo esse polvo, gente. Amei. Amei muito. Sério, muito fofo. E um beijão aqui pra todos os inscritos que estão aqui comigo. Vamos aceitar. Ok, ela tirou o carro. Tudo bem. Vamos ver aqui. Olha um skate. Vamos ver aqui, gente. Escolhe aí, Paloma, gente. A Paloma tá indecisa, hein. Tá indecisa no que ela quer. Vamos aqui. Quatro, três, dois, um. Aceitei. Vamos ver se ela vai aceitar. Aê, acho que foi ou não foi. Não sei. Ana... Anatabatá... Tabatá. Ó, já tô lendo batata, gente. Olha que loucura. Vamos ver aqui um item pra Ana. Um coração de pelúcia. Nossa, ela tá dando coisa rara, gente. Pera aí que eu tenho que dar coisa rara também, hein. Veículos legendários. Vou dar esse aqui que é raro. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. É, gente. O resto não... Não, pera aí. Deixa eu ver aqui. É, gente. Não tem nada de rosa aqui. Calma aí que eu só vou ver mais um item aqui, gente, pra ela. Tá, eu vou dar um coração também, gente. Obrigada aqui pra Ana Tabata. Se ela me der tudo isso aqui. Muito obrigada. Vamos ver aqui. 3, 2, 1 e... Aceitei. Boa. Robertinha. Vamos ver o que a Robertinha tem. Vou dar um coração pra ela aqui. E esse chocalho. Ela vai me dar um unicórnio, gente. Ai, eu preciso dar alguma coisa pra ela agora. Ai, gente. Se ela me der um unicórnio... Eu vou dar uma fox, gente. Eu sei que não é rosa. Mas... Ah, o quê? Ela não vai me dar, então eu vou tirar a fox. Ai, gente. Mas ela vai me dar um carro. Não, mas um carro continua pouco. Eu não sei, gente. Eu sou muito ruim pra trocas. Mas tudo bem aqui. Não precisa me dar nada em troca, gente. É só pro... Vamos aceitar. Aceitei. Mas, gente. Calma aí. Socorro do céu aqui. Socorro do céu. Tá certo. Mas, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse desafio aqui. É um desafio um tanto quanto difícil. Porque é difícil de achar gente pra trocar. Mas comentem aí que cor que vocês querem pro próximo. E com 5 mil likes eu faço parte 2. Então é isso. Um beijo enorme pra todos os inscritos que estão aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma